Descendo a rua da ladeira Vem pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol que parou pro olhar Com seu jeitinho tão parceira Fez o corpo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida Só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar Que fez o povo inteiro chorar Que fez o povo inteiro chorar La, 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 la��에 Deixando o verso na partida E só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar E 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 fez o povo inteiro chorar